Aqui, nas margens da BR-101, iniciamos a nossa viagem para conhecer a zona rural de Teolândia. Nada melhor do que pegar uma carona com o nosso amigo. Vamos lá, motor! Logo de cara, notei que a zona rural de Teolândia é muito rica. A produção de cacau e banana tem um potencial imenso, porém não dialoga com a realidade do povo trabalhador dessa região. No caminho, encontramos o seu Milton, que está fazendo a foda do cacau. Aproveitamos para bater um papo com ele e entender sobre a língua na roça. A assistência que a gente não ganha não tem uma ajuda assim, para a gente crescer mais. A gente mesmo se pode desviar com a gente mesmo. Então, assim, uma perspectiva assim, eu vou lhe dar uma força aqui para você adiantar mais. É naquele reme-reme mesmo. Eu trabalho com a idade de uns 8 anos, eu já tenho 63 anos, nunca saí daqui dessa região. Trabalho aqui direto. Não sei se financeira não. A hora que eu quero meu pão de cada dia, eu arranjo, só. E assim. Continuamos a nossa viagem e encontramos uma família trabalhadora. Na Lida Corocum, matéria-prima do Corante. Era a família de dona Valdeleice. Nem trabalho em gás aqui na roça. A gente vê seu desempenho, que segure. Que perder, que é coisa. Aqui o pessoal bateu de mão atentada, de roçadeira, de motosserra, no fim do senhor pagar 50 reais. É brincadeira, não é agradecer a Deus ainda, viu? Pode morrer, não é como. A tal que a gente escolhe aí, não dá nem minha roupa. Porque falta de adubo, né? Porque um casal de velhos aí só come do aposento. O remédio, ele não pode faltar, nem é nele. O remédio tudo é contrário. Não acha nenhum ponto, nem nada. Só é contrário. Se eu moro ali, ó, tem uma moto aí, não vai ter a saída. Porque é por causa da estrada. Porque aqui eles não fazem a estrada. Só faz a estrada assim, que vai pro Paião, volta alegre. E aqui eles não fazem. O sofrimento do povo da zona rural me fez pensar como uma região tão rica, pode ser tão pobre ao mesmo tempo. O interessante é que, apesar de tudo, o que essas pessoas pedem, basicamente é a estrada. Esse povo, em sua maioria, não faz ideia do seu direito de verdade. Hoje a zona rural tá tudo acabado por causa de quê? O que a gente mais precisa hoje é ajuda. Hoje não tem ninguém assim realmente pra ajudar o ser humano. Porque a básica hoje tem um prefeito pra dar o socorro mais na zona rural. Isso não acontece. O sofrimento que essas pessoas passam diariamente é no mínimo digno de uma reflexão para quem nunca passou por isso. Porque o poder público ignora essas pessoas. É o jeito da gente viver mesmo nessa vida, né? Porque só tem isso pra sobreviver mesmo, né? E a gente deveria melhorar se tivesse assim, né? Um projeto pra poder ajudar a agricultura, né? Um adrubo, uma coisa e outra, entendeu? Pra você poder crescer. Porque você tá começando sozinho, não tem condições de comprar, né? Porque mesmo eu preciso de 50 sacos de adrubo. Uma vez a produção dá pouca, você consegue comprar dois, três apóstolos, entendeu? Mas é que a região é difícil aqui. Você só vale o que tem. Será que eles não conseguem enxergar que se essas pessoas batalhadoras prosperam, o município também vai prosperar? Para entender mais sobre isso, batemos um papo com o candidato a prefeito, Dionei. O agricultor de Teolândia é sofrido. Sofrido por quê? Sofrido por desamparo, desassistido pela prefeitura. Nosso agricultor, ele é rico, porém pobre ao mesmo tempo. Diante de tanto abandono. No rápido bate-papo, notamos a sinceridade nas palavras de Dionei. Pra mudar a agricultura de Teolândia, em primeiro lugar, tem que ter o carinho especial da prefeitura, da secretaria de agricultura, fazer um trabalho voltado para o povo. Onde todos eles têm que ter o mesmo olhar, focado para cada um. Hoje, o nosso local caia de Aquiles é a estrada. Eu ouço muito a zona rural, ouço o povo da zona rural, e eles me pedem muito para que façam um trabalho de requalificação das estradas. Porque a nossa maior riqueza está na zona rural. Sem a zona rural, a zona urbana não sobrevive. Eu tenho visto isso e visto e ouvido aos comerciantes esse clamor. Em relação à agricultura, nós temos vários técnicos bons, nós temos maquinários bons, mas não está sendo bem distribuído. A distribuição está sendo mal feita. Então a gente tem que fazer um trabalho voltado para o agricultor, onde todos eles têm o mesmo direito, de arar, de gradear, de produzir o produto, para que Teolândia volte a crescer. E assim, acabamos nossa viagem, na esperança de voltar à zona rural de Teolândia um dia, e encontrar não só pessoas humildes e maravilhosas, mas sobretudo pessoas que tenham seus direitos respeitados. Música 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 Legenda Adriana Zanotto